E essa é pra você homem, pra você que precisa se vestir bem, pra você que quer economizar. Que tal Colombo? E que tal Colombo ponta de estoque? Olha só que beleza, mudança de coleção. Então você vai encontrar os produtos das 45 lojas na ponta de estoque Colombo. São 8 lojas ponta de estoque. Olha o que tem de mercadoria. Camisa social, calçadinhas, calça social, terno. Gente, o preço eles capricharam. O que você faz com R$ 9,90? Um montão de coisa, mas eu vou te mostrar mais algumas coisas aqui. O R$ 9,90, camisa manga curta, camisa manga longa, colete, camiseta polo, bermuda. Isso é o preço que você paga na Colombo ponta de estoque. Mas somente na Colombo ponta de estoque. São 8 lojas somente com essas mercadorias por esse preço. R$ 9,90, tá aí pra você conferir. Agora com R$ 19,90 eu vou mostrar o que você faz aqui na Colombo. Você leva esta malha de lã, você leva a calça em sarja, você leva a camisa social, calçadinhas. A R$ 19,90 a peça. Gente, tá dado. E terno? Oh, meu Deus, terno. Poxa vida. Eu preciso ter terno aí na minha casa, preciso ter um terno no guarda-roupa. De repente sou convidada a ser padrinho de casamento. O que eu faço? Corre pra Colombo. Aqui você vai encontrar gabardine tropical microfibra japonesa que tá aqui. Olha que maravilha. A R$ 99,90 o terno. Preço tá excelente. É pra vir e comprar de montão. Onde você encontra Colombo Ponta de Estoque? No Shopping D, no ABC, lá em Santo André, na Alameda Santo Amaro 330, com estacionamento número 484. Encontra mais lojas de ponta de estoque. Eu vou passar um telefone pra você ligar e pegar o endereço. Tem uma pertinho de você com certeza. 247-1814. Colombo Ponta de Estoque. Aproveite. E returnar a sua cabeça com esse benefício para passar um ellas. Vou voltar pra vocês aqui e realised. Eometricmente se você tiver então nesse caso que foi utilizado um dia em bloguó pra você seguir, E eventualmente na hora em dia em podcast. E aí vem de dia em quando eu ia comprar uma câmera nenhuma coisa E aí eu vou passar um dia a Natal. A CIDADE NO BRASIL